Oi gente, bom, estou aqui com a minha amiga Carol Olá gente Do canal Diário da Carol E hoje estamos aqui pra participar de um desafio super legal Que é o jogo na memória Só que agora com comida, gente A gente já fez vários desses aqui no canal De slime, entre outras coisas Só que dessa vez é de comida E assim, confesso que estamos aqui com fome Sim gente, estamos com fome Estou muito nervosa por esse desafio Então tudo que a gente conseguir aqui no jogo na memória A gente vai poder comer, né? Só tem uma caixinha que não pode comer Mas vocês vão gostar, tá? Tem duas caixinhas, né? Que não é de comer Mas vocês vão gostar Então antes de começar Já vai deixando muito like Se inscreva aqui embaixo no canal se vocês ainda não gostam Então vamos começar Vamos lá, vamos lá Impa, pá, docinho Já ganhei Então vamos lá Ai gente, eu estou muito nervosa Qual eu escolho primeiro Você tem uma memória boa, Carol? Não, eu sou bem dói, assim Porque eu vou fazer muito rápido Acho que eu vou nesse, hein? Ai, me dói Ai, me dói Ai, me dói Ai, calma Ai, Carol É bem difícil no começo, né? Vou sentir aqui Acho que é aqui Não, sem acertar Ai, me dói Agora eu fecho esses dois Pera, eu tenho... Minha vez A minha memória tem que... Gente, eu não sou menina Eu vou nesse Vou nesse peixe aqui Tá, hambúrguer Mas tem o sabor? Ai, tem dois Tem sabores? Cheeseburger Duplo Tá bom E agora eu vou Ai, que mergulho Gente, eu já esqueci o negócio Você fica nervosa? Eu estou eu aqui, ó Ali não sei o que, ali não sei o que lá Eu vou nesse aqui É o quê? É o... Ah É o oboguer Mas não é o oboguer que eu quero É o roper É o duplo Esse é o roper Esse é o roper Ah, tá É diferente Ah Agora é sua vez de novo, Carol Fé Boa sorte Fandangos Biscoito Se eu fosse um fandangos Onde eu me esconderia? Deixa eu pensar Ah, acho que eu me esconderia aqui Não Fica Eu tenho que parar Eu tenho que parar Calma Eu tenho que estar Calma Eu tenho que estar Calma Meu Deus, eu não posso errar Helena Você não pode errar Se eu errar Talvez a Carol Gente Se eu errar agora Pera, eu nem lembro de estar Ai, que bom Mas eu acho que eu lembro Eu ainda acredito Calma Eu sou eu Então, depois vai você fica com dois, né? Dias de luta Dias de luta Ai, gente, eu amo Muito, muito, muito Então, o ponto pra mim, Carol Ai, você vai de novo ou não? Não Não vai você Então foi eu Pode deixar aberta Você que usa agora Que eu estou na frente Já começou muito bem Eu vou nesse aqui A gente já abriu esse É idiota Nossa, eu sou muito idiota Ai, que burra Dá sério pra ela Gente, por que que eu abri? Por que que Nossa Nossa, Carol Foi bem ruim Então, gente Não esqueça de colocar aqui Em baixo comentários A sua hashtag Team Carol Ou a hashtag Team Lena Gente, eu sei que eu tô aparecendo um pouco Lena Mas, confia em Lena Confia em mim Olha só Vai, vai Eu já mostrei no meu primeiro argumento Calma, eu vou ganhar O jogo vai virar Agora é minha vez Então, vamos lá Eu vou Nesse aqui Miojo Nossa, que vontade de um galinha Vai que tem outro Nossa, eu tô com muita vontade de comer miojo Até o dia que eu sonhei E no meio do meu sonho Eu senti cheiro de miojo, gente Só que eu acordei Não era Coitinho Vamos lá Agora Eu vou Meu Deus Eu já me perdi Eu vou nesse aqui Meu talento Eu sou muito boa Eu achei um talento Tem pessoas que tem uma certa sorte, né Eu achei um talento Olha Miojo Olha que coisa linda Calma Minha janta Eu amei Eu vou aqui Gente Chocolate Chocolate, Carol Vê qual é o chocolate Mas aqui tem um Crocante Crocante Não vai estar aqui Mas eu vou aqui Tadinha Que que é isso? Que que é isso? Deixa eu ver Que que é o hambúrguer 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 Fechou Fechou Já sei, tá Tá Agora Eu esqueci Eu sou o hambúrguer Eu vou nesse No verde Que que é o hambúrguer Ah, não é possível Cara, gente O que é o hambúrguer Carol Olha Dois hambúrgueres Pra coleção aqui Dos minhas comidas Carol Olha a minha dispensa Como é que tá boa Sem alcançar Gente, eu choro agora ou depois? Porque assim Não tô entendendo O que tá acontecendo? Vou aqui De novo? Senhor, desiste, senhor Caralhinha do céu Desculpa, gente Desculpa Eu já fui nisso? Eu já fui, gente Não, eu não Não pode Não sei Aí eu vou Nem do que Ah, não Gente, eu tô Bota de volta E foi pra Milena Eu vou até pegar É o Roper, gente Bota de volta Bota de volta Eu não acredito Bota de volta Fecha tudo Fecha É o meu momento É o meu momento É você, né? É você Bota o mole Que eu dei Dias de luta Dias de glória Olha o que eu dei Nossa, o jogo vai virar O jogo vai virar Vai Milena Uma graça Pode ir Milena Agora A questão é Aqui eu abri ali Era do Fandangos Porém ela também Ela tinha aberto o Fandangos Só que eu não lembro Onde está Ah, verdade Entendeu? Agora a gente vai ter que ver Vamos lá Eu vou abrir aqui Eu vou no Fandangos É certo Então está aqui no Fandangos Agora Onde é que a Carolina abriu? Vocês lembram? Que nem eu lembro Você não lembra cada um Não sei É, você está Está pra mim mesmo Eu não estou lembrando nem Onde que eu abri Assim, a cada onde Eu lembro que foi Aqui Foi aqui, entendeu? Foi embaixo Foi aqui Eu vou De milho É de milho? Não, de queijo De queijo Então mais um Recuperei a minha roupa Não é nenhum Um pontinho Valeu, valeu Vai, vai Carol Novamente Foi japonés Esse aqui Esse aqui Eu sei que não fui Sonho de valsa Bombom Muito bom, Carol Muito bom Vai Se eu faço bombom Não, eu não adiantou Não deu certo Outra vez Acho que é Tensão, tensão É o look Você já abriu Eu 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 já abriu Puts, cara Assim, se o look Não vir pra mim Eu vou agora Ah, ela vai É certeza que vai Ou ela vai abrir Ou o look Ou o bombom Eu tenho certeza Esse daqui Ó, ó Quer ver? Sorvete Gente, eu sou eu quero Eu sinto Eu vou Vou ir do NIT Calma, eu vou nesse É o que? Gente, eu não tô gostando Eu sou Não, menti Assim, não tô Olha, Carol Olha, gente Que lindo Eu vou deixar aqui Gente, eu tô deixando Eu ia solucar Eu tô Linda, você ainda tem força Pra continuar Óbvio Eu sou brasileira Eu não desisto nunca Caral Vai Isso aqui Nossa, eu já abri Vai Outro hambúrguer É de que? Vê o sabor São três Tem muito hambúrguer, né? Cheddar Cheddar duplo Vai Quase a gente não abriu Esse aqui Nossa, eu achei que você já ia no look de novo Sonho de falsa Você já abriu Ah, não Ah, não Ai, a menina agora Eu acho que é esse O que vocês acham? Eu tô achando que é esse Vamos ver Um, dois, três e... É uma sobremesa, né? É uma sobremesa Eu tô dando as dicas tudo Assim, não foi bom eu ter começado Quatro, Carol Quatro Quatro Eu adivino que você Tá, eu fico feliz com você Fico contente Fico bem alegre Assim, ó Explosivo de alegria É esse Chocolate Vai, Carol Só a chance Eu não lembro Esse é o... É qual? Ai Ah, é... É, cortei 50 reais Amiga Não tava aqui Eu peguei ele Mas eu não lembro Agora ela vai lá e vai pegar Ó Amiga, estava do seu lado Esse tempo todo Do seu lado Carolina, você tem que ficar mais riqueada, amiga Você tá ruim Duas barras de chocolate Pelo menos eu tenho um hambúrguer Dois Dois É um aprendizado pra vocês Vocês sempre têm que pensar no lado positivo A sua amiga pode estar ganhando de você Mas pelo menos você tem um hambúrguer Imagina se você não tivesse nada Pensa nisso Você tem dois Lá vai o positivo das coisas, viu? Quase que eu fui no hambúrguer Lá vai ela abrir o look Ah, não é possível Ah, agora você vai, Carol É esse aqui, né? É esse aqui Aê Eu sabia que esse look ia ser meu Eu tava sentindo Abrir ele tantas vezes Ó, uma sobremesa Bem legal Então, parabéns Viu? Olha aqui Gente, eu tenho uma sobremesa E o lanche Eu acho que já tá bom Assim, eu acho que eu já vou Embora mesmo Agora tá sobrando pouco Vamos lá Eu vou abrir Deu uma imaginada Nessa Ah, batatinha Você tira É Batatinha Nessa Ah, cheddar O cheddar O que eu pensava? Eu não lembro Calma Vai Vai, vai Cheddar Cheddar Ah, também Eu tô com muito esforçando Muitos lanches Muitos lanches Agora eu vou Meu Deus Tá ficando mais Agora eu vou na batata Né? Que é aqui Que eu já tirei E eu vou Nesse vermelho Ah, foi Ah Ah, então agora O próximo Que foram uns 50 reais Aê, Carol 100 reais O que você vai fazer com esses 100 reais, Carol Não sei Mas olha Eu prefiro muito mais Os 100 reais Do que, ó Vários disso Porque aí eu posso comprar isso Entendeu? Pensar, ó É, mas aí Mas o jogo eu ganhei Você ganha o dinheiro Mas o jogo eu ganhei Parabéns Obrigada Eu amo Eu amei o desafio Então se vocês quiserem Parte 2 Coloca aí embaixo Na vontade Carol, você jogou bem Parabéns Assim, vocês poderam ver Que a minha memória Não é uma das melhores Eu sou bem Dory Mesmo Assim Então se vocês quiserem Mais vídeos como esse Jogo da memória Coloca aqui embaixo A mesma Carol De novo aqui no canal E é isso Então comentem aí Deixem muito like Se inscrevam aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Beijos e tchau